Música Boa noite a todos e a todas Que Deus abençoe a todos Todo ano eu estou aqui Participando da caminhada E da missa de queimados Porque eu acho muito importante Como o padre falou Que caminhar sozinho é muito difícil A gente tem que caminhar junto Então todos os anos eu venho pra cá Eu sou mãe do Rafael Ele tinha 17 anos Morreu na Via Dutra Estava indo pra casa de bicicleta Morreu no dia 31 de março E como eu tenho a Silvana aqui Também a irmã do Renato Que sempre está aqui todo ano Faz parte aqui da diocese E eu sempre venho aqui todo ano Participar da missa com ela E acho muito importante Que todos saibam que todos os anos A gente organiza a caminhada do 31 de março Em Nova Iguaçu Por que a gente faz isso? Não é só pra lembrar e homenagear Aqueles que morreram no dia 31 Mas que unam-se outras pessoas Que também estão vivendo essa dor Que também estão vivendo essa perda Seja lá Por quem for O assassino A pessoa que matou Do jeito que foi Não interessa Mas a violência aconteceu A morte aconteceu A vida da banalizada A vida não tem mais valor A gente está vendo aí todos os dias Todos os momentos Na televisão Mais uma vítima Mais uma família chorando E todos os dias A gente vê uma perda Todos os dias A gente vê uma família sofrendo Então eu como mãe Sei o que é perder um filho É uma dor imensurável É uma dor que não tem Não tem como nem dizer como é E eu sei que as famílias Que estão aqui Muitas famílias aqui Conheceram as pessoas Que faleceram E muitos que estão aqui também Perderam outras pessoas De outra maneira Então eu quero Como todos os anos Convocar todos os familiares De vítima E amigos de vítima De violência Que estejam conosco Participando da caminhada Do 31 de março Porque essa caminhada É um ato de repúdio Um ato de protesto Pela violência Que continua imperando No estado de Rio de Janeiro E que cada vez mais Está pior Na nossa região da Baixada Então eu convoco os familiares Como já convoquei O pessoal do Rio também Para estarem conosco Nessa caminhada A gente começa a caminhar Das três horas Na Via Dutra Aonde começou a chacina Em frente a Besouro Veículos Ali a gente vai se concentrar Ali na altura Do Via Dutra da Barro Júnior Dali a gente sai encaminhada Fazendo o percurso Que eles fizeram na chacina O percurso Onde eles mataram as vítimas Parando para fazer uma homenagem Para fazer uma fala Mas isso não é só Para homenagear Quem morreu naquele dia Isso é para dizer Para a sociedade Para dizer para as autoridades Que outras vítimas Continuam morrendo E que nós não aguentamos mais Essa situação de violência Na Baixada Fluminense No estado do Rio de Janeiro E não tem melhor pessoas Para fazer isso Do que nós que perdemos E sentimos na carne O que é perder Um ente querido Então não precisa você perder Para você entrar Para essa briga Para você entrar Para essa luta Apenas precisa você Amar o seu próximo Como a si mesmo Para continuar lutando Pela paz E lutando por justiça Eu agradeço Muito obrigada Obrigada Aplausos Aplausos Não é só para pedir por mim E por outros Mas para confortar Acalentar e agradecer Dentro de nós Obrigado.